Para evitar a poluição sonora devemos evitar, eu adoro essas, evitar, evitar né, o examinador aqui acho que fugiu da escola, vamos lá, para evitar a poluição sonora devemos evitar, dá para entender né, cantar enquanto se desloca pelas vias, aqui nem falou você está dirigindo ou a pé, eu penso claro né, que cantar enquanto se desloca pelas vias não é a causa da poluição sonora, então não é isso aqui que você evitando vai evitar a poluição sonora, letra A está fora, então a gente deve evitar escapamento aberto, é o cano de descarga lá aberto ou defeituoso né, buzinas estridentes, buzina de qualquer forma né, que você deixar de usar já ajuda, aparelho de som muito alto também, então essa aqui serve como resposta, letra C, ligar o rádio do carro enquanto dirige, qual o problema de ligar o rádio enquanto dirige, será que evitar ligar o rádio vai evitar a poluição sonora? Não, o pensamento é o mesmo aqui que o da letra A né, não é isso que vai fazer a diferença, evitar então falar em voz alta com os ocupantes do veículo, também não, isso é irrelevante, então A, B e C, apesar da gente imaginar que pode causar algum barulho, são irrelevantes quando a gente está falando aqui de poluição sonora, agora um escapamento aberto, um buzina estridente, um aparelho de som muito alto, aí sim tem relação direta, é relevante e evitando isso, consequentemente a gente está evitando então, ou pelo menos colaborando né, para que a poluição sonora seja evitada, letra B aí é a resposta. Bom, antes da resposta eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo, confere lá. Os produtos perigosos serão identificados nos veículos que os transportam pelo, então aqui deveria ter uma vírgula né, adesivo com logomarca da empresa, então quer dizer que um veículo está transportando produto perigoso, o que identifica que esse veículo está transportando produto perigoso é a logomarca da empresa? Não é, letra A está fora tá? É, seria então o rótulo de risco e painel de segurança com o número de risco e o número do produto conforme padrão da ONU? Essa é a resposta, o rótulo de risco ele vai no formato assim ó, certo? Ele tem, nossa aqui desenha mal, bom de novo ó, aqui tá? Esse é o rótulo de risco e aqui tem o número de risco do produto e tem o painel de segurança, ele é um painel laranja assim ó, acho que é de 40 por 50 ou 40 por 60, não me lembro exatamente e ele fica ali atrás do caminhão, nas laterais, na frente, o rótulo de risco também, atrás, nas laterais, só não é obrigatório o rótulo de risco na frente, tá? O painel sim, é obrigado em todos os lados, inclusive na frente, então essa aqui certamente será a resposta. Número de risco e marca da empresa, é um número de risco que até ajuda a identificar o produto, né? Mas não o veículo e também a marca da empresa, nada a ver, a letra C está fora. Todas estão erradas? Não, não estão todas erradas não, a letra B está certa. Absorve os vapores de gasolina, seria a injeção eletrônica? A injeção eletrônica não absorve, ela injeta a mistura explosiva, que é a gasolina mais o ar, lá dentro da câmara de combustão, dentro do motor, para ser queimado. Então não é isso aqui não. O canister. Canister, para você que não sabe o que é, deixe ele aqui por enquanto. Canalizador, se fosse pelo menos o catalisador, a gente até poderia fazer alguma relação, né? Porque existe catalisador no veículo, mas a função do catalisador também não é absorver vapores de gasolina, não. O catalisador, ele converte substâncias nocivas, são aqueles gases tóxicos, em gases não tóxicos, ou menos tóxicos, menos nocivos à saúde. Ele fica lá na saída do motor, antes de entrar ali pelo escapamento. Não é essa a função do catalisador, e aqui nem é catalisador, é canalizador, não tem nada a ver. Todas as afirmativas acima? Não, não são todas, não. Eu sempre falo que 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. Mas nesse caso aqui, caiu dentro dos 20%, né? Que é o caso que não é. Então a letra D está fora. É o canister, tá? O canister é o dispositivo, fica ali junto ao tanque, que vai absorver esses vapores de gasolina e conduzi-los para a câmara de combustão, para que ele possa ser queimado. Os veículos mais antigos não tinham isso não, tá? Era mais comum você sentir cheiro de combustível dentro do veículo. Fusquinha, Brasilhão, né? As variantes, Kombi, Véria. Os veículos mais novos já tem o canister, aí você já não sente tanto esse cheiro de combustível. A não ser, obviamente, que estiver ali no posto abastecendo, é normal entrar algum vapor de combustível. Não quem veio do tanque, mas a própria mangueira lá que está abastecendo, né? O processo que verifica vários ângulos da suspensão, olha que interessante, vários ângulos da suspensão do veículo. E evita o desgaste prematuro dos pneus, dos componentes do sistema de direção, e também, né? E dos componentes do sistema de direção, é chamado de alinhamento das rodas. Bom, são manutenções muito comuns, mesmo quem não tem veículo, quem não é motorista, ainda, vira e mexe e vê, né? O proprietário de um veículo, às vezes seu pai, seu irmão, seja quem for, leva o veículo para fazer alinhamento e balanceamento. Vocês já viram isso? Alinhar e balancear. O que é isso? Então, alinhamento, já logo vem à cabeça, né? Pode ser. Calibragem dos pneus. Olha, a calibragem dos pneus até colabora com alguma dessas coisas, né? Evita desgaste prematuro, coisa e tal. Mas ela não tem a ver com verificação de ângulos da suspensão, não. A calibragem, não, tá? Então, letra B tá fora. Balanceamento das rodas. Você já logo lembra do balanceamento, hein? Lembra que eu falei, ó, alinhamento e balanceamento? Pois é. Pode ser uma das duas. Todas as afirmativas são corretas? Não, não são todas, não. Letra D tá fora. E aqui é o seguinte. O balanceamento é ele feito na roda ali em razão do pneu poder ter ali algum ponto dele que é mais pesado. Quando você deixa de fazer o balanceamento, você dirigindo, você sente o volante trepidando, assim, vibrando, certo? Isso é falta de balanceamento. Não tem relação direta, aliás, direta, não tem nem indireta, ele tem com ângulo de suspensão, nada a ver. Isso ali é peso mesmo da distribuição da borracha do pneu na roda. Então não é a resposta essa aqui, ó, alinhamento das rodas. A gente vai verificar em vários ângulos a suspensão até colocar as rodas alinhadinhas, tanto plano vertical quanto horizontal. E com isso vai evitar desgaste prematuro dos pneus e também do sistema de suspensão. Danos aos componentes do sistema de direção, quer dizer. Então letra A aqui é a resposta. Evita o desgaste excessivo do motor ou das peças móveis do motor. É o sistema de ignição? Não. O sistema de ignição é o que vai provocar ali o centelhamento para que o combustível seja queimado lá dentro do motor. Não é isso. Sistema de arrefecimento? O sistema de arrefecimento é aquele que controla a temperatura do motor, né? Ele é água ou ar. Hoje em dia é muito comum os dois. Água e ar. Não é esse que evita o desgaste, não. Sistema de lubrificação? Lubrificação? Ah, legal. Isso aí, ó. Peças móveis esfregando uma na outra, se não tiver lubrificante, vai desgastar excessivamente. Então certamente será essa a resposta. E o último aqui fala que é o sistema elétrico. Não, não é o sistema elétrico. Tá fora. Resposta correta, letra C. Quando da renovação da CNH, o condutor de veículo automotor deverá ser submetido ao exame de aptidão física e mental nos seguintes períodos. Isso é quando a habilitação venceu. O que fala CNH, né? Porque obviamente você já vai estar com a sua definitiva e então é CNH mesmo. Então vamos lá. Você renova esse exame de aptidão física e mental, que é a validade da habilitação, de 5 em 5 anos a partir dos 60 anos de idade? Não. Do jeito que está a regra hoje, nós estamos em junho de 2019, a regra é 5 em 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. Ou então 3 em 3 anos para quem tem mais de 65 anos de idade. Essa é a regra atual. Estou falando isso porque nós estamos passando pelo exato momento em que o atual Presidente da República propôs o aumento desses prazos. Não vou nem falar para quanto que ele está propondo para não te confundir. Então se porventura, quando você estiver assistindo esse vídeo e já estiver mudado, desconsidere e considere então a resposta atual. Então hoje, do jeito que está, a resposta não é a letra A. 3 em 3 a partir dos 40 não é. 3 em 3 é a partir dos 65. 5 em 5 até completar 65 anos de idade. Essa é a resposta. 5 em 5 até os 65 anos de idade. Letra C. As marcas que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são... Olha, marcas é o que está no chão, no pavimento. São pinturas, linhas. Que permitem ultrapassar tem que ser uma linha pontilhada, correto? Ou seccionada. Esse aqui leva o nome de... Vou até escrever aqui, ó. Pontilhada. Algumas vezes o Detran chama de seccionada. Outras vezes ele chama de interrompida. Outra vez ele chama de tracejada. Tá? Qualquer uma dessas aqui serve. Pontilhada, seccionada, interrompida, tracejada. É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está dizendo amarelas e contínuas. Não pode nem falar da cor, vou falar só do contínua. Contínua é diferente disso aqui. Aqui nós não temos contínua aqui dentro desses quatro nomes que eu escrevi. Não temos. Contínua é quando ela é assim, ó. Confere? Então não é isso aqui, não. Está fora aqui. Letra A eliminada. Contínua, de novo, aí, ó. Eliminada. Brancas ou amarelas tracejadas. Tudo bem. Aqui não falou, ó. Não fez relação nenhuma sobre ser mão única ou mão dupla. Porque a branca é quando a via é de mão única. E a amarela é quando a via é de mão dupla. Mas aqui não falou nada. Só falou permite ultrapassar. E a tracejada, olha aqui, ó. Está até aqui, ó. Tracejada, ó. Tracejada. Permite ultrapassar, né? Aqui, certamente, será essa a resposta. Aqui falando branca, contínua. Contínua não é. Nós já descobrimos lá em cima. Então está fora a letra D. A resposta mesmo é a letra C. Quanto aos conceitos e definições do Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar. Conceitos e definições é o seguinte. Lá no finalzinho do Código de Trânsito, tem vários termos que vocês podem encontrar durante o tempo que vocês estiverem estudando, que podem ser estranhos. Às vezes vocês ficam em dúvida. Igual esse aqui, ó. Bicicletário. Mas procurar isso no dicionário, talvez não tenha a mesma definição que tem lá no conceito e definições do Código. Ou talvez nem tenha no dicionário. Então é importante que sempre que você tiver uma dúvida sobre um termo, um acílulo, alguma coisa, que vá lá no conceito e definições, finalzinho do Código. Lá no finalzinho. Acabou o último artigo lá do Código? Aí vai começar os conceitos e definições. E lá você encontra todos esses conceitos. No manual que você estuda da autoescola tem também esses conceitos e definições, tá? Pode procurar, talvez no finalzinho lá do livro, algum lugar vai ter. Então vamos lá. Bicicletário. Tem isso lá no conceito e definições do Código. É local na via, na via ou fora dela, beleza? Destinada ao trânsito de bicicletas? Não. É destinada ao estacionamento de bicicletas. Bicicletário é aquele negócio que fica assim, que a gente chega, encosta a bicicleta, passa ali um cadeado nela, prende ali, coloca a roda da frente da bicicleta, ou a roda de trás, né? Normalmente assim. Aquilo é bicicletário. Só que aquilo não é para trânsito, é para estacionamento de bicicleta. Então letra A está fora. Bordo da pista. É a margem da pista, podendo ser demarcada por faixas transversais. Não são faixas, são linhas, né? E não são transversais, são longitudinais. O que é longitudinal? É que acompanha a pista. O bordo, imagina você transitando uma rodovia. Você tem ali a linha central, né? Que divide o fluxo ali. E em cada lado da via, lá na margem da pista, no bordo da pista, você tem essa linha que margeia a pista. Divide ali a pista de rolamento do acostamento. Essa linha não é faixa, o nome daquilo é linha, tá? Não pode confundir faixa com linha. E faixa também tem no conceito de definições do código. Pode ir lá e procurar caso você queira. Essa linha não é transversal. Transversal é quando ela atravessa a pista. Ela pega de um lado e vai no sentido do outro. Ela pode até não chegar totalmente do outro lado, mas o sentido dela é transversal, de atravessar. Essa linha não atravessa, ela acompanha a pista. Quando ela acompanha, qualquer linha que acompanhar a pista, ela não é transversal. Ela é longitudinal. Então, aqui está errado. Caminhonete. Veículo destinado ao transporte de passageiros. Caminhonete de transporte de passageiros. E aqui ainda fala E de carga com peso bruto total de até 1.500 kg. Nem é mil, né? Seria 3.500 kg. Mas não é de passageiro. A caminhonete não transporta passageiro. É só carga de até 3.500 kg de peso bruto total. Porque se passar disso aqui, já vira caminhão, né? Ronaldo, mas eu ouvi falar que tem um caminhonete, um trem parecido assim, que transporta passageiro e carga. Ah, aí chama-se caminhoneta. Neta. 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 E não neti. Tá bom? Então, letra C está fora. Canteiro central. É um obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento. Certinho. Se você for lá no código procurar, você vai ver que a letra D está perfeita. E aqui ainda tem uma vírgula, né? Que não termina aqui não. Lá no código ainda continua. Que pode ser substituído por sinalização horizontal ou canteiro fictício. Que é uma forma de sinalização horizontal ali. Mas não está errado. Está incompleto aqui, mas não está errado. Letra D aí é a resposta. A coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito compete ao Ministério. Aqui colocou S maiúsculo, N maiúsculo e o T minúsculo. Deveria ser um T maiúsculo, né? Que é para virar aqui, ó. S.N.T. Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito são todos os órgãos envolvidos no trânsito. A gente tem como coordenador máximo o Ministério da Infraestrutura. Até pouco tempo era o Ministério das Cidades. Mas aí o presidente Bolsonaro resolveu mudar isso aí por meio de medida provisória, inclusive, para o Ministério da Infraestrutura. Como é uma medida provisória, ela tem validade. Ela precisa ser votada para que vire lei e persista com essa mudança no Código. Se essa medida provisória não for votada e já deve estar vencendo o prazo dela, ou então se ela for votada e for recusada, aí volta a ser o Ministério das Cidades, que é o que já constava no Código. hoje, do jeito que está, é o Ministério da Infraestrutura, letra C. Quando dirigindo um veículo numa via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda. Então, quer dizer que tem alguém dirigindo um veículo, aí tem uma entrada à esquerda. O condutor que estiver à frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado, você poderá o quê? Bom, imagine que aqui nós temos uma via, aqui nós temos um posto de abastecimento. Beleza? E aqui nós temos uma linha divisória. Aqui na frente tem o veículo 1. E você está aqui atrás dirigindo o seu fusquinha, ó, fuscão, né? Grandão. Aqui é o veículo 2. Esse veículo 1, vamos imaginar que isso aqui é uma via de mão única, não é? É isso que está dizendo aqui, ó, via de mão única. Com retorno ou entrada. Aqui eu desconsiderei o retorno, considerei só a entrada à esquerda, que é o posto aqui, tá bom? Posto de gasolina à esquerda. Então, tem uma entrada à esquerda. Aqui eu disse ou, né? Então, para caracterizar aqui uma situação, coloquei a entrada. O condutor que está à frente indica que vai entrar para esse lado. Então, quer dizer que esse veículo 1 aqui deu seta para a esquerda. Ele indicou que vai entrar para esse lado. Nesse caso, o que você pode fazer? Esse veículo 1, ele vai começar a diminuir a velocidade, diminuir, diminuir. E para evitar de atrapalhar aqui o andamento normal do fluxo, normalmente o que o pessoal faz é o quê? Joga para outra faixa e ultrapassa. É correto ultrapassar pela direita nesse caso? Sim, é correto. Existe essa exceção no Código de Trânsito Brasileiro. As ultrapassagens normalmente são feitas pelo lado esquerdo, mas nesse caso aqui específico, pode ser feita pelo lado direito. Então, você pode ultrapassar pela direita. Essa é a resposta. Ultrapassar pela esquerda não tem como, né? Como é que você vai ultrapassar pela esquerda aqui? Então, está fora. Você pode fazer um retorno? Olha que não pode, porque é mão única, né? Como é que você vai fazer um retorno? Se você vai voltar pela contramão? Não tem como. Acelerar o veículo, você pode? Até poderia, né? Mas você vai passar por cima do veículo que está na frente? Não tem como, né? Então, letra D. Pode acelerar sim, né? Fazendo a ultrapassagem, pode. Então, confirmando aí letra A mesmo pra gente.